A Câmara Municipal de Gaia quer reabilitar o Parque Escolar do Conselho. Com a educação sempre como grande prioridade, a autarquia aposta na melhoria dos edifícios. O objetivo passa por reforçar o Estatuto da Escola de Proximidade. O designio deste Executivo Municipal é reconstruir e reabilitar estas escolas de proximidade, estas escolas que permitem que a comunidade se conheça uns aos outros e que permita que a comunidade participe na vida escolar. A Escola Básica de Nossa Senhora do Monte, em Pedroso, celebrou os seus 50 anos. Na ocasião foi inaugurada uma exposição comemorativa. A organização do evento esteve a cargo da Associação de Pais. E é sempre bom quando temos na comunidade pessoas que estão ativas, pessoas que dão algum do seu tempo em prol dos outros. As comemorações contaram ainda com uma missa campal, celebrada pelo padre Manuel António Rocha. Legenda por Sônia Ruberti Saixa de Pais Tchau.